A CIDADE NO BRASIL Pró pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. E vamos lá ver o episódio número 11 de Nanatsu no Tenzai. Eu estou sempre a dizer isso, mas vamos ver se esta vez começa a ação outra vez. Mas se calhar não, não sei. Já estava só com 18 minutos, vamos lá ver. Ah, já começou com o pedainho da ação, pelo menos isso. Agora vamos ver se... Espero que o vídeo não ponha anúncios do nada. Não está marcado como anúncio do vídeo, pois não tem. Ah, este no vídeo está morto. O que é que a cidade está escrito por Arre Queen? O que é que a cidade está escrito por Arre Queen? O que é que o ensino é um homem? Ei, é o brum! Eu estou desculpando paraết závamos. Um... É isso mais o que eu quero dizer, Arre Queen. Um, um, oficina? O que é que é que é o Kauy Kauy? O que é que é que é o Kauy Kauy? O que é que é o Kauy Kauy? O que é que é que é o Kauy Kauy? Não sei se você quer dizer o que é o seu. Não sei se você quer dizer o que é. É isso aí. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? É o que você quer dizer? Helbron? Pois não é a altura que você já está fazendo. Não tem problema. Que é a vida por sua idade. Que é isso que faz você está dizendo. O que é o seu que tiverem? Que é uma espécieira. Parece que um ruim... Você прям está com essa voz? Ahhhh é Cobra! Não entendi essa luta! E aí eu ainda vou até ouvi rir Amém. A soco da ne. Hale Queen, mawri o miro. Tanto muuuuuto. Os habitantes desse raio ne. Já foi tudo com os porcos. O que é que é que é que é que é um gólem? Não é que é um gólem? É difícil agora ressuscitar assim. Começando a se voltar contra o miro. É um milho. Não é que eu estou a levantar mesmo. É um marco no creme. Não é só a feitação. É um milho. 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 Como é que estão a controlar? Fácil. 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 O que é isso? É isso que o Isso é o 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